E o assunto agora é esporte. Nesse domingo acontece a meia-maratona de São Bernardo do Campo. A corrida já faz parte do calendário de comemorações do aniversário da cidade, que completa 459 anos. Cerca de 5 mil pessoas se inscreveram. O comentarista esportivo Anderson Carvalho tem mais detalhes dessa maratona. Boa noite, Anderson. Boa noite, Eli. Boa noite a todos. Anderson, os brasileiros têm chance nessa maratona e os quenianos ainda vêm com muita força nessa maratona? A chance brasileira é muito grande. É claro que no ano passado, pelo masculino, o Kemutai venceu. E no feminino, a Kemutai venceu também. Ou seja, no ano passado tivemos duas vitórias dos quenianos. Mas temos aí a Maria Bernadette, que é a atleta que tem o melhor tempo no decorrer da maratona. É uma grande atleta que poderá chegar aí na frente. E ela tem um recorde de uma hora e cinco minutos da prova. E temos também o Cosme Anselmo, que tem um recorde, como no masculino, que poderá chegar aí. A prova será dividida entre 21 quilômetros, corrida, e cinco quilômetros, corrida e caminhada. Vamos torcer pelos brasileiros. E no futebol, o São Bernardo já vem com a terceira derrota consecutiva. Os torcedores já estão preocupados, né? É verdade. Três derrotas consecutivas, apesar que o técnico Edson Boaro não tem ameaça de cair. Vai enfrentar, neste sábado, às 19h, o Grêmio Osasco. Vai ter que restabelecer as forças para poder enfrentar o Grêmio Osasco e vencer. Porque precisa da vitória para poder trazer alegria novamente aos torcedores. E só completando, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o São Caetano joga, neste sábado, contra o Atlético Paranaense, às 16h. E o Santo André, pela Série C, joga contra o Tupi, em Brasília, às 4h da tarde. Nos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira hoje foi desclassificada pelo Japão. Amanhã nós temos o jogo do Brasil, da seleção masculina, contra Honduras. Tem uma boa expectativa para esse jogo? É verdade. Infelizmente, o feminino fez feio, né? Foi uma das piores Olimpíadas da seleção feminina. E o Brasil tem uma grande chance no masculino amanhã contra Honduras. Já que Honduras empatou com o Japão em 0x0 na última rodada. E então vamos torcer para o Brasil, para que no masculino, pelo menos, faça a diferença. Ok. Obrigado, viu Anderson, pela participação. E até a próxima. Obrigado, Elinho. Uma boa noite a todos.